Pode é maçã lá, mano. Sai, ó! Porra, Mariana tem que acreditar, meu. Roda, roda, roda! Pegou, 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 pegou! Vai! Mariana! 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 Acredita, pô, bora, pô! Vai! Vai, caminhando pra frente, pra frente! Bora! Vai, pega pra frente! Pega pra frente! Pega pra frente! Mariana, não pode abaixar, pô. Postura. Não pode tomar mais, Mariana. Vai, Mariana, arrisca tudo, bora. Mariana, abraçou atrás, vai, enfia o quadril, bora. Mariana, tem que ser mais rápido a pegada, Mariana. Mariana, vai, caminhando pra cima dela. Mariana, não pode sair pra fora, vai tomar, pô, não pode. Mariana, vai, briga de frente. Faz ela afastar. Não, não, pro meio. Eu vou mudar. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Mariana, não, pro meio. Vai lá, vai lá. Vai, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Rei, ela vai lá. Era já. Amém. Obrigada.